Fala galera do canal, estamos aqui com mais um vídeo O de hoje é dia de estrada Bom, estou indo lá na Harley Davidson de Tupeva Que hoje vai ter show da minha querida banda Tiale Vou deixar o link dos caras aí na descrição do vídeo Quem quiser dá uma conferida lá Queria pedir aí pra você que está chegando agora no canal Pra dar aquela força e se inscrever no meu canal Ativar o sino de notificações E deixar aí seu comentário né Pra eu poder fazer vídeo Que dê pra agradar todo mundo E aí E aí E aí E aí Tem que ganhar aqui na zona de Harley, mas corre também Bom galera, hoje eu também estou testando Além de colocar duas câmeras Eu também estou testando um microfone novo A marca chama Doia com Y Cara, fiz uns testes nele e ficou muito legal Vamos ver se dentro do capacete fica bom também né Nossa, olha essa serra é bonita pra caramba Nossa, eu piro andar de moto aqui Desde que eu tinha a minha casinha que eu vim andar aqui Ela dava de final uns 90 por hora Eu lembro que eu nem precisava deitar nas curvas Ah, mas era fera Andava aí o E o Leo de Dragstar Seiscentos e cinquenta Ele andava de marcha lenta e eu andava de final na Kaczynski Eu tinha uma CRZ SM 150 Cara, o mote é boa aquela Sinto muitas saudades dela Na cidade é claro né E quando eu não precisava ir na concessionária fazer manutenção Porque manutenção cara Era mais cara que a Harley A moto valia quatro pau A revisão dela Pra trocar rolamento e tudo mais Dava mil reais Um quarto do preço da moto Só ficou louco Depois eu fui pra minha CB300R Uma tia boa aquela hein Aí eu já encarava um pouquinho mais de estrada com ela Já dava pra deitar mais nas curvas Mas cara, o mote ia pra dar aquelas chamadas Fizendo assim a moto Aí puta que pariu Se eu entrava nas curvas Eu já começava a querer pular assim Mas era fera E a minha não trincou o cabeçote Aí depois eu dei ela Só adiantada na Railona Da minha bandida Olha isso aqui cara Que coisa linda Nossa, eu gosto de andar no inverno por causa disso Céu azul Graminha seca Pra não ficar suando dentro da caqueta Nossa, gostoso Nós chegando aqui em Águas da Prata É a primeira cidade Depois de Poços Aqui é legal Porque todo mundo que mora em Poços Que tem moto Vem pra cá Final de semana Porque aqui tem A Blitz E eles vão me parar Com certeza Porque ele já veio até ali E aí galera Voltei aqui depois da Blitz Tranquilidade O policial me abordou bem Tranquilo Veio se todo policial fosse assim O cara perguntou da moto Curtiu Perguntou do tanque Bom galera Agora estamos aqui em São João da Boa Vista Chegamos agora em Águaí Vai galera Chegamos de Estivagende Vai galera Saindo de Estivagende Aquela cidade de primeira E quando você põe a segunda Já acabou a cidade Bom galera Aqui estamos chegando em Mojiguassu Bom galera A bandida ainda não acendeu a reserva Deixa eu ver quantos quilômetros Rodamos Rodamos 103 quilômetros É Eu gosto de abastecer aqui Porque é metade do caminho Então eu sei que se eu abastecer aqui Eu chego lá na Harley E aí eu já vou medir ali Quanto que ela fez de consumo Vamos ver quanto marcou Nossa quanto buraco Tá louco Bom galera Eu já abasteci a moto Ela roubou 106 quilômetros E Deu 5.2 litros Então ela fez aí 20 quilômetros por litro Bom galera Acabei de entrar aqui na Dom Pedro Agora chegando Agora chegando em Campinas Bom eu tenho que falar que eu tenho um carinho especial Por essa nova da Harley Porque foi lá que eu comprei a bandida Foi lá que eu peguei minha bandida E eu lembro certinho Eu fui pra São Paulo Na Alistar E tava querendo Uma Uma Iron 883 E já tinha escolhido Ia pegar preto esforço E tal Só que Aí elas entraram em promoção As 2015 entraram em promoção Pra 2016 Que ia chegar a linha nova 2016 Aí eu Cara eu tava apaixonado na Iron Andei nela Curti demais Aí eu cheguei lá O cara me ligou né Da Alistar E falou Vem aqui Que tem Acho que 9 motos 12 motos Já 12 motos Aí beleza Fui lá Cheguei Uma semana Compraram as 12 motos Eu fiquei sem Iron Aí eu falei Ah sacanagem né Tal Pá Beleza Quando chegar 2036 Me avisa que eu venho Só que ele ia chegar Bem mais caro Sabe Bom Aí eu saia Tava namorando na época Saia E era perto do Natal Era Tive que ser novembro Aí eu peguei Aí eu peguei Tava com a minha namorada Ela falou Só Vamos passar ali no Outlet Premium Voltando pra Poço Né ali em Itupeva Lá do lado do Serra Azul Vamos lá que Eu quero comprar umas coisas Ver se eu acho Algumas coisas na promoção Lá demorou Hora que eu chego Ali eu vejo Aquela puta loja da Harley Era nova na época Né Falei Nossa Vai lá comprar as coisas Que eu vou ficar aqui na Harley Né E aí quando eu entro Na loja Eu dei de cara Com essa moto E foi amor Da primeira vista E o cara não tinha mais Da cor dela Ela foi a última produzida No Brasil Dessa cor Tanto que quando eu tinha Ido lá na Na Autoestad O cara falou pra mim Que das 480 Não tinha mais Só tinha preta Das colorida Eu não tinha E aí essa aqui Era a última Ele olhou no sistema Ela realmente não tava Mais porque ela já No sistema Porque ela tava no caminhão Já Chegando na Na Lá na Highway E aí eu comprei essa moto E Depois disso Eu comecei Pra plantar loja Participei do ROG Da loja Cheguei Um ano Lá no ROG Conheci a Kel Rodrigo Bob Conheci uma galera Boa lá Então eu tenho um carinho Especial pra aquela loja Só entrar aqui Do lado Do Serra Azul E ali já dá pra ver Ela Laranjona Ali ó Isso aí galera Chegamos aqui Isso aí galera Uma Verão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.